Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal do Bidinim Eu sou o Paolo E hoje vamos continuar o jogo Gears of War 4 No último episódio A gente tava descendo pras minas de Locust Onde eles foram enterrados pela CGO Lembra daquele episódio Que eles tinham com a mão cheia de cristal? Então a gente tá vendo a origem disso E o último episódio foi muito frenético Muita batalha descendo no elevador Que toda hora ele parava E tinham hordas e hordas de monstros Vale a pena conferir esse vídeo Foi bem legal E vamos continuar aqui E o Snatcher né Capturou Marcos Fenix Aqui não pula Vamos lá Não me diga Como eu disse Esse jogo é bom Porque ele é linear Bem tranquilão Bem tranquilão de jogar Aqui não vai abrir né Geralmente só tem uma Um local pra ir Já sabe né Se tão me dando arma Vai ter briga Trocar pela shotgun Que é legal Precisa de Mais munição Pra shotgun Posso meter o pé na porta aqui Mas deixa eu dar uma explorada Pior que não Olha só Ali Caraca Não tem shotgun aqui Ah vou trocar Shotgun Por uma Hammerburst Não 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 Errei Tudo bem Vamos usar A granadinha Tudo certo Peguei tudo Vamos embora Ai que maneiro Vamos recarregar Importante Eu gosto dessa arma Do loctus Ela é muito boa E ela é enrajada Pode dar curtos tiros Na cabeça da pessoa Corta pra CG Eita Tá logo ali na barriga do bicho Bora A ação aqui vai ser frenética Vai ser muito louco hein Gente Olha Uma casca de loctus E ainda tá intacta Quer dizer que sabemos de uma coisa Os swarm não são loctus Cascas de loctus são indestrutíveis É isso? Legal É o seguinte Se você bater um diamante Na uma dessas coisas O diamante é que quebra Ó Eu sei Mas lembra dos cristais Que eu tirei da mão daquele monstro Não quero isso Irmão Se ele me der um soco Então arrebenta a minha cara Se ele arrebenta a diamante É um soco pra vida Adeus Dá-lhe botão Não Ah aqui vai ter porrada Acho que tem que acertar o tiro É acho que sim Fica mais fácil quando acerta As pessoas param de vir Flá de cabeça Ah filha da Queria dar aquela porrada Maravilha É filhão Com certeza Com certeza Estamos ferradíssimos Ih Granadinha Não posso Partiu Ninguém nunca vai quebrar Ninguém nunca vai quebrar Né Não É o quake do Locustia Sai capacete Caralho Olha o otário Como é que tem um NPC parado ali? Ah, errei, errei, vou tomar tiro Cuidado, outro grandão Que porra ele tá fazendo com esses drones? Não tá deixando eles morrer, com certeza Eu achei que ele fosse errar Irmão, cabeça, cabeça, cabeça Não, 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 não Ele tá revivendo os malucos não, né Que porra ele tá fazendo com esses drones? Não tá deixando eles morrer, com certeza Caralho Merda, são resistentes, deixam eles mais fortes Mata ele primeiro Corre, filha da puta Não Me distrair por um segundo Desculpa, não vai acontecer mais não Cabeça, cabeça, cabecinha, cabecinha É assim É a terceira vez que a gente joga É isso que você tá falando Sim, tá zoado Foi mal, galera Ah, o cara me fez errar aqui, mano Toma no cu Rapaz Rapaz Eu posso atirar no tiro dele? Eu posso atirar no tiro dele? Graças a Deus Gostei dessa arma Demais Pegar umas arminhas É, eu tô achando melhor de trocar pela Hammerburst Porque tem bastante munição aqui E aqui vai ter uma Shotgun É, só pra Só pra mudar, né Só pra ser contra Vamos Pega a munição Já tem mais uma aqui, né 210, acabou, vambora Só a munição ali que foi Acabou Vou descer pela mina Mas que batalha intensa agora, hein Essa arma Não sabia que ela era tão Devastadora assim, não Geralmente você não dá Muita credibilidade no dano Do Gear of War, né Filho, tem Tem muito Pra cá Não E perdido Isso mesmo Ih, achei Eita São os caras da mina Funcionários Será que eles foram infectados Olha o buraco Parece um bumbum, né Mulher levando a cadeira Mulher levando a cadeira É pra cá Vambora, galera Eita Não é pra cá Vamos ver se é aqui É batalha, né Amigão Não Ok, isso pode ser um problema É muito bom Vem cá, vem Volta pra lama, babaca É que meus amigos Ajudaram mesmo Vamos lá Cada cenário É uma arena Só que eu não uso muito A pistola Eu gosto do arco Granada Vamos pegar É isso Vambora Corra, daria Não tem muito o que fazer Não, galera Atenção Temos companhia Atiradores Cuidado Caralho Porra, levei dois cheiros Dá um tiro na arma dele Oi, caralho Terra elétrica Que demais Olha isso É muito quake Pega fogo, meu irmão Foi irado isso, hein Cara, evocando Isso aqui é uma arma extra Olha o robozão Granada Quero Não posso Não posso brincar Com as coisas aqui, não É só porque Eu tô com Aqui Nossa Tirado Tirado, moleque Que sensacional Vambora Vambora Que sensacional Inovar aqui, hein Adeus Toma, pisada Atropelo todo mundo Pode vir Tem gears Ele vai quebrar Ele vai quebrar isso Foi muito maneiro Foi muito legal isso Tem uma quebrada Nas batalhas Foi muito bom Não vai Eita ferro Com certeza Tá errado Tá aqui Não é certo Você tá dentro Do intestino De alguém Parece que tá vivo É uma coisa só É o rádio Morreu Olha isso Ó Assim A câmera espelhada Não tá ajudando Ele deve estar Num dos nobres Depressa Despeito Cuidado Vai atirar Oh Cuidado Espeito O que faz? Caralho Que bizarro Estou ferida Toda hora Você vai ser pega Toda hora Boa Uma granadinha na barriga Que delícia Aquele arrotinho Aquele ali Obrigado meu pai Tem uma pista não? Corta Corta Olha que coisa horrorosa Papai Oh papai Quem é essa aí Papai Vamos Não sei se é pra estar Fazendo isso não Mas Eles estão ali né Então vamos Vamos seguir o computador Tá aqui ó Pronto Não Também não Também não Vambora Não tava ali Perdendo meu tempo O tempo de vocês aí Oxe maria Ali ó Partiu Vem papai Parece um boca a boca Hein Vai 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 Qual é pai 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 Droga Não Vamos lá Vamos Anda Droga Respira caramba Levanta Jd Pai Não Levanta Jd Pai Levanta Jd Para Caralho Tem que deixar ele ir Não Mataram maluco Caralho Brother Tá bom Porra Não Fode Fiquei triste Cinco segundos Triste aqui O maluco fez parte Da infância Porra Tá aqui Enfim Tá feliz Pra caralho Cheio de gosma Nossa Precisa de um banho James Naquele casulo Eu estava na rede Teles Como assim Olha que legal Final do 3 Deixa bem claro isso A sua mãe O que tem a minha mãe Ela está viva E não está sendo tratada Como os outros Não está no casulo Onde ela está No outro cemitério de groups Não está longe Me leve até lá Espera As pessoas As pessoas do seu vilarejo Eu também os senti Por um tempo É Não resistiram Ela só quer a mamãe Então vamos lá Ah que bom que o cara voltou Cai fora Cai fora Olha mudamos o ato Eu preciso de um banho Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Próximos episódios em breve Deixe sua sugestão aí embaixo Clique no gostei Assine o canal E se puder Compartilhe o vídeo Ficarei muito agradecido Até mais E se puder